E aí Muito obrigada mesmo Preciso de médio calibre Aqui Tem reforço de abundância na área Resurgência quase acabando Faz valer a pena Oh! Gostaram da surpresa? Gostaram da surpresa né Tirei o esquadrão todo Que tava aqui na caixa Ó, só o outro aqui ó Tava em choque aqui ó Olha aí Tirei o esquadrão todo Você me levantou para a raça Campeirano né Campeirano né Ha 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 ha